Reverter ou limitar o aumento da temperatura global. Esta é a ideia do Acordo de Paris, firmado pelo Brasil e outras 194 nações no fim do ano passado. Ratificado por unanimidade na Câmara dos Deputados, o acordo segue agora para análise do Senado. A expectativa é que o Brasil esteja entre os primeiros países a colocarem o acordo em prática. Mais carros na rua, desmatamento, crescimento da agricultura e pecuária e geração e consumo de energia. Com todas essas atividades, mais gases na atmosfera e aumento do efeito estufa. E para conter a temperatura média global, 195 países assinaram em dezembro do ano passado, na França, o Acordo de Paris. Ratificado por unanimidade na Câmara dos Deputados, o acordo segue agora para análise do Senado. Com a aprovação da Casa, o Brasil passa a validar em todo o território nacional as metas para frear a mudança do clima no planeta. A expectativa é que o país esteja entre as primeiras e principais potências a colocarem o acordo em prática. O Acordo de Paris é o maior da história sobre mudanças climáticas e vai substituir o protocolo de Kyoto, assinado em 2005. É a primeira vez que os países entram em um consenso global. O acordo quer limitar a elevação média da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Há a necessidade de nós repensarmos todo o modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico em níveis planetários, se nós quisermos de fato cumprir com essa meta de limitar o aumento da temperatura. Além das metas conjuntas no Acordo de Paris, os países também apresentaram metas individuais. O Brasil se apresentou as suas metas para o ano de até 2025, nós reduzirmos em 37% as nossas emissões. E até 2030, nós reduzirmos em 43% as nossas emissões. Então, cada país apresentou antes de Paris as suas contribuições, as suas metas nacionalmente determinadas e justamente para permitir que se tenha uma visão de quanto que isso poderá representar em termos de redução global da emissão de gases de efeito estufa. Para entrar em vigor o Acordo de Paris, é necessário que pelo menos 55 países responsáveis por pelo menos 55% das emissões globais concluam a ratificação. 19 nações já aprovaram o Pacto Mundial. No Brasil, enquanto se aguarda a análise do Congresso Nacional, o governo já está se preparando para dar início às novas regras. Nós já começamos a conversar, como eu falei, com os setores prioritários, que são agropecuária e energia, com os respectivos ministérios, e para elaborar um documento de base que possamos publicar e então lançar um diálogo com a sociedade, para que todos os interessados possam conhecer quais são as nossas ideias com relação à implementação das metas que assumimos no Acordo de Paris. Isso não precisa esperar a entrada em vigor do acordo. Isso é uma fase de preparação que nós já iniciamos.